Olha gente, um fotógrafo potiguar foi selecionado para mostrar seu trabalho no IFRN da Cidade Alta, agora em março. Mas para conseguir ocupar a galeria, ele tem que arcar com os custos da exposição. Por isso, o artista está com financiamento coletivo na internet. Daniel olha atenciosamente como está a campanha que vai o ajudar em sua exposição. Por enquanto, 38% do valor necessário foi arrecadado. Ainda restam 11 dias para o fim do financiamento. Quem ajudar o fotógrafo vai receber recompensas, como a impressão de fotos autorais. Existem diferentes tipos de recompensas, como três fotos autorais em um tamanho 15x21, por exemplo. Ou até mesmo em outros tipos de recompensas, existe a oportunidade de conseguir uma fotografia minha emoldurada, autoral, sempre de escolha de quem colaborou. Além disso, também eu estou com uma parceria com o Engenho de Fotos, em que uma das opções é doar R$ 30,00 e concorrer a uma expedição fotográfica. Ou até mesmo doar R$ 70,00, uma das opções que tem lá pelo Catarse, e concorrer a um curso completo de fotografia. A série Estruturas Voláteis vai ser a primeira exposição individual de Daniel Corsino. O artista trabalha com fotografia contemporânea e utiliza manipulação digital para compor seu trabalho. Eu sempre tento modificar a fotografia que eu tiro originalmente, através das edições, para poder fazer algum tipo de provocação, para poder de alguma forma sair, sair de uma coisa mais normal, para sair para essa coisa mais abstrata e que possa provocar algum tipo de reflexão. Apesar de ser estudante de psicologia, Daniel explica de onde vem sua paixão pela arte. Uma própria vontade pessoal de produzir coisas minhas e que façam algum sentido também. E basicamente foi isso. Eu saí do movimento que eu vim, me interessando por artes visuais de uma maneira geral, e eu consegui estudar e aprofundar um pouco mais nessa área da fotografia. O IFRN é responsável por ceder o espaço e ajudar na montagem e desmontagem do material. Mas o fotógrafo tem que arcar com o restante dos gastos, como impressão das imagens. O início da exposição está marcado para o dia 28 de março no IFRN da Cidade Alta. O início da exposição está marcado para o dia 28 de março no IFRN da Cidade Alta. O início da exposição está marcado para o dia 28 de março no IFRN da Cidade Alta. O início da exposição está marcado para o dia 28 de março no IFRN da Cidade Alta. O início da exposição está marcado para o dia 28 de março no IFRN da Cidade Alta.